Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje um vlog muito especial, o vlog de aniversário. Meu aniversário é amanhã, dia 25 de junho, então vou fazer 48 horas comigo, um vlogão, vamos ver quanto tempo dá aí. Tô saindo de casa agora e eu já começo esse vlog contando pra vocês que eu não ia fazer nada esse ano, eu tava meio desanimada pra comemorar, logo eu, né? Mas em uma semana tudo mudou, as comemorações vieram até mim e aí eu resolvi não deixar passar totalmente em branco, né? Em branco não ia passar, eu ia comemorar aqui com o pessoal de casa porque vai cair no domingo. Mas enfim, eu vou gravar tudo pra vocês, espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog de aniversário. Desde quando eu comecei o canal eu sempre gravo vlogs no meu aniversário aqui, acho que de todos os anos, desde quando eu iniciei o canal tem aqui, desde quando eu iniciei não, né? Desde quando eu comecei a fazer vídeo de verdade, assim, a partir da pandemia, então desde 2020, se eu não me engano. Eu vou buscar umas peças que eu bloqueei pro almoço de amanhã aqui em casa. A gente vai fazer uma decoraçãozinha, né? Pra quem não ia fazer nada, vou tirar minhas bagunças daqui. O que é isso, né? Prova, já acabei, já acabei, não tenho mais isso não. Vou colocar aqui e abaixar. Aprende aí. Gente, tá tão sujo o meu carro. Desce o negócio do encosto. É isso aqui? Sim. Agora puxa esse pino e coloca pra frente. Puxa o pino. Puxa? Pra cima. Ah, pra cima. Uh, apreceu. Amor, tira então também, não precisa, será, tirar a tampa? Tira essa. Não sei se tem coisa alta. Eu bloqueei, tipo, três pecinhas, uma mesa e um arco. Aí ela só pediu pra levar assim. Eles até tinham a entrega. Eles até fazem o frete, eles têm uma van que entrega, mas ela me explicou que, como eu fui muito em cima da hora, as vagas, os horários da van já estavam completos, porque eu realmente não ia fazer nada. Eu fui lá na terça, hoje é sábado. Tanto que assim, eu falava, essa peça, ela já tá alocada, essa aqui já tá alocada. Então eu falei que eu iria buscar mesmo, até porque não é muita coisa. Tchau, meu amor. Tchau. Peguei o Pedro aqui pra ele cortar o cabelo, o tamanho que tá. E agora eu vou lá buscar o... Tem que arrumar o banco, gente. Então agora sim eu vou lá buscar. É meio que caminho. Aí eu deixei ele aqui cortando o cabelo enquanto eu vou lá pegar. Vou até mostrar pra vocês onde que eu aluguei essas peças. Nessa loja aqui, pra quem é de Barueri, região. Tem duas unidades, na verdade. Tem uma unidade no centro de Barueri e tem uma unidade aqui. As meninas são os amores e tem várias coisas, assim. Você consegue alugar isoladamente, tipo, um painel, tem coisa pra bolo também. A loja é bem grande. É que foi bem rapidinho, só entrei e peguei. Mas já tá tudo aqui no carro, ó. Assim. São três peças. E aí lá em casa eu já vou montar com o Pedro hoje e aí eu mostro pra vocês. Bora de abrir recebido pago enquanto o Pedro termina de cortar o cabelo? Eu fui lá, peguei as coisas, coloquei no carro, passei no escritório, eu peguei isso daqui que eu tinha pedido pela internet. Ele falou que faltam uns dez minutinhos pra terminar de cortar. Eu comprei esse conjunto de moletom na Hering. Eu fui na loja e não tinha meu tamanho. Aí o rapaz falou, dá pra você fazer a encomenda e botar pra chegar em casa. Aí eu falei, ah, pode ser. Demorou bastante pra chegar, tipo, acho que deu uns sete dias úteis. Bastante, né? É que na maioria das vezes quando eu peço, outros lugares chegam, vai, três, quatro dias. Tem uma loja que eu peço que chega, tipo, em um dia útil e ela é de Campinas. Eu tava doida por um conjuntinho de moletom, sabe? Às vezes você não tá afim de arrumar demais, você quer colocar algo que combine, bota uns acessórios. Eu amo esses conjuntos. Invistam em conjuntos. Em um conjunto você tem duas combinações. Dependendo se for um conjunto de três peças, igual eu tenho um rosa, você tem até três combinações. Então eu gosto bastante, tô na vibe dos conjuntos. Eu não paguei esse valor não, eu paguei na promoção. Aqui tá falando dois, três, nove, mas eu não paguei esse preço, paguei mais barato. Ó, ele é bem branquinho, eu tava doida por um conjunto branquinho. Tem touca e aí eu peguei tamanho P. Ah, eu acho que eu vou gostar. Ó, moletom básico, liso, sem nada. E é forradinho por dentro. Eu tenho pavor de moletom que tem o toque grosso por dentro, eu não sei dizer qual que é o tecido. Então moletom pra mim tem que ser assim, ó. Você quer sentar uma? Não, eu tô gravando vídeo. Tô, só vou lavar o cabelo e pentear. Moletom pra mim tem que ser assim, com pelúcia por dentro. Sei nem se vocês estão... Aí, ó. E essa daqui é a calça. O que eu acho que talvez eu não goste é a calça. Por quê? Ela é aquela que fica grudadinha na canela. Eu achei que ela ia até o pé. Mas, vou provar, né? Mas, ó, ela é do mesmo jeitinho. Por dentro é pelúcia mesmo, bem quentinha. E a calça eu peguei tamanho M, porque eu provei a P lá e eu achei que ficou muito justinha, sabe? Bem agarradinha. Na cintura até deu certo, mas a perna mesmo não tava me sentindo confortável. E moletom, eu acho que você tem que se sentir confortável. Aí, o cos dele é assim, tá vendo? Aqui não tem nada e atrás tem elástico. Lá em casa eu vou provar, a hora que eu chegar, e eu mostro pra vocês. E falo já se eu vou ficar ou se eu vou trocar. Eu nem vou tirar a etiqueta. A gente veio aqui comprar algumas coisas que faltaram. Eu fiz mercado com a minha mãe na quarta-feira. Só que foi o que a gente não achou. Como pão de alho. Aí eu vou levar esse aqui, que é o mais gostoso pra mim. Ah, tem um tapipiri. Esse é tradicional. Acho que eu vou levar um desse e um de tapipiri. Esse pão de alho é muito gostoso, gente. Aí eu vou levar dois pão de alho. A gente não come muito, muito churrasco. E o Pedro tá escolhendo ali, ele se apoiando as peças de carne. O restante das coisas, minha mãe comprou tudo. Tanto no mercado que eu fiz com ela na semana, hoje ela foi no sapoão, muito bem. E, amor, só. Ó, esse churrasco é muito gostoso, gente. Mini churrasco. Sério, comprem. Fica uma delícia. Quentinho, ó. Viemos almoçar no quilo. A gente ama esse quilo. A gente tem de tudo. Peguei pudim. Aqui é um peixinho que eu achei ali. Ovo, feijão branco, muita salada. E o Pedro também. Esse tem churrasco, tem de tudo. Pegou pudim também, amor? Peguei. Ó, o cabelinho dele tá cortado. Subimos com as coisas do carro. Subi também com essas bagunças, porque o Pedro vai lavar meu carro. Vai me dar de presente de aniversário. Tá muito sujo, gente. Sério, vocês devem ter visto. Isso daqui a gente já vai montar. É qual que é a ideia. A minha mãe deu a ideia da gente montar nessa parede aqui, que tem uma janela, né, pra fora de casa. E a mesa de jantar, a gente vai arrastar um pouquinho mais pra cá, pra essa parte. Eu já vou deixar montado, porque amanhã uma moça vai vir fazer o arco de balões. A gente tinha visto, minha mãe que pegou umas referências e tal, e ela me mostrou o arco, e eu achei que vai ficar bem bonito aqui. Eu peguei o painel dourado, esse janela. Tinha a opção de pegar uns que eram fechados, assim. Mas a cor que eu queria já estava alugada. Eu queria um que era dourado, o pano dourado mesmo. Mas não tem problema. Tenho certeza que vai ficar lindo. Aí esse daqui é o pezinho, pra colocar ali embaixo. Fica com dois metros, esse daqui de altura. Daí eu também peguei essa placa. Eu queria uma de LED, mas a dele estava alugada. Aí eu peguei essa de MDF mesmo, que é branquinho com dourado. E aí temos a mesa também. Eu peguei essa mesa, porque aqui em casa a gente não tem nenhuma mesa, assim, mais altinha, sabe? Pra pôr o bolo e os doces. O nylon, pra prender o happy birthday. Isso o Pedro vai fazer, que ele é mil vezes melhor. Quer dizer, eu não sou nada boa em coisas manuais. Olha, a ideia era essa daqui. Tudo dourado, branco. E as bexigas também tem nude, beijinho. Lá também elas têm pra alugar aquelas bandejas. Sabe bandeja boleiro também? Só que eu não vi necessidade. A gente tem um transparente aqui em casa, que todo aniversário a gente coloca. E os docinhos eu encomendei sem docinhos. Eu vou espalhar por aqui, assim, na mesa. Amor, olha aqui. Mais ou menos aqui, né? Estou sentindo minhas fases. Eu nem muito pra apoiar. Eu não sei o Pedro. Nossa Senhora. E, ó, que inclusive já montaram com o nylon. Aí você vai pregar. Eu quero, tipo, aqui, ó. Assim. Não, não dá, né? Porque a mulher é atrás. Tipo assim. O arco de balão é aqui. A gente tá pensando em fazer do lado esquerdo. Não. Do lado direito. Mas se você quiser pregar isso aqui amanhã... Oxi! Já pregou? Quando eu falo que o Pedro é mil vezes melhor do que ele. Já deixei montado, então. O happy birthday tá mais pra lá. Porque vai vir o arco de balão. Aí, eu não sei. Ou aquele vaso fica, ou aquele vaso sai. A gente pensou em deixar desse jeito. E a mesa, como eu falei pra vocês, eu coloco o bolo dos doces amanhã. E a mesa de jantar a gente arrastou mais pra lá. Minha mãe deu a ideia de fazer aqui dentro. Porque tá muito frio lá fora. E vai que, né? Vai que chove. Aqui dentro é bem melhor. Daí tem um lugar pra fazer as fotinhos também. Eu achei que talvez não ficasse legal por conta da janela. Essa cortina era só um voal, sabe? Ela não é cortina mesmo, com blackout. Mas ficou bonito. Lá fora tem uns detalhes brancos. Eu amei. Ficou assim. E olha essa cena. Eu nem acredito no que eu estou vendo. Eu ganhei o meu lavado pra conversar. Dependendo de você. Gente, eu tô pra lavar esse carro. Ó. Ó. E assim, quando eu lavo por fora, eu gosto de lavar por dentro também. Mas aqui em Barueri, eu não conheço nenhum lugar que faz isso. Você não me molha não, hein? O que você pediu pra eu trazer? Esqueci? Uma coisa que você esqueceu. O aspirador? O aspirador? Vou pegar. Uma vez tem mais alguma coisa aqui. Eu falei, eu vou te ajudar a lavar o carro. Ele falou, não, você fez a unha. Aí não dá. Vamos às notas. Aspirou. Ele aspirou. Passou pano. Eu queria passar até o hidratante no banco, mas eu falei que não precisa. Já tô pedindo demais, né? Ficou perfeito. Tava muito sujo. Sujo de terra mesmo, sabe? Terra, areia. Falta só botar a tampa que a gente tirou pra ir buscar as coisas do... Ai, esqueci. Do arco, né? Que eu fui pegar. Mas tá perfeito. Amigas, agora são 4h20. Abortamos treino. Não vai ter treino hoje. Day off. Porque senão não vai dar tempo. Eu marquei de sair com os meus amigos hoje à noite pra comemorar meu aniversário, né? A gente vai ficar até a virada. E aí eu fiz reserva. Tem horário. Então, vamos, né? Vamos fazer o possível pra manter o cronograma. O moletom ficou assim. Eu não vou ficar com a calça. Por quê? Fui teimosa. Falei pra vocês que eu tinha provado a pela na loja, né? Em outra cor. Só que eu achei que a M não ia ser tão maior. Ia ser coisa um detalhe. Mas ficou sacola. Então, sem chance. Olha isso. Ainda só que assim também não dá, né? Ó. Parece um saco. É muito quentinho. O moletom em si é muito quentinho. E o pé, ele é assim. Tá vendo? Isso que eu falei pra vocês. Que eu achei que talvez eu não gostasse. Ela é toda reta. Então, eu não vou ficar com a calça. Eu queria mesmo pra usar como conjunto. Mas assim, eu não gostei. Achei que ficou tudo muito grande. Não tem corte, sabe? Não tem... Eu gosto do negócio que modela o corpo e tal. Só pra mostrar pra vocês como é sem condição de ficar com ela. Porque se eu levanto aqui na frente... Olha como fica feio atrás. Fica fofo. Parece que eu tô de fralda. Vou lavar meu cabelo hoje com a menininha queridinha da Eudora, que é a Nutri Rosé. Num vlog... Um dos últimos vlogs eu comprei, né? E aí, vocês acreditam que eu não usei ela completa? E aí, eu vou usar a linha completa. Show o continuador e a máscara. Que a máscara tá ali por baixo. Vou tirar. E aí, eu deixo a máscara uns 5 minutinhos. Vou usar esse esfoliante aqui da The Body Shop. Que ele é de rosas inglesas. Gente, o cheiro dele. Juro. É muito bom. Vocês vêm passando lá. Peçam pra sentir o cheiro. É muito gostoso. Eu só acho o pump dele um pouquinho duro. Sabe? Eu que tenho que colocar uns 5, 6. Tem que ficar apertando. Ele é meio resistente. Shampoo só na raiz. Máscara e condicionador no restante do cabelo. Eu lavei o cabelo na quarta-feira. Aí, eu tava dando uma segurada pra lavar no dia. Um dia antes do meu aniversário. E no dia de ir pro bar. Por isso que ele já tava assim. Já nem se mexendo. E como eu achei que eu ia treinar. Eu passei um sérum. Enquanto eu treinava. Mas, enfim. Não fui treinar. Ficou agindo do mesmo jeito, né? O cabelo não sabe se eu fui ou não. Cabelo lavado. Dente escovado. Banho tomado. Amo. Passei meus produtos já. Eu passei hoje esse hidratante. Que é o mesmo do esfoliante. Ele é muito... Opa. Minha porta bateu. Ele é muito cheiroso. E bem grossinho. Ele é tipo manteiga. Olha o que eu falei pra vocês. Eu comprei, acho que na semana retrasada. E aí que eu comprei esse daqui da Natura. Pra ir intercalando. Porque senão ia acabar muito rápido. Ai, eu me animo, gente. Eu uso mesmo, assim. Não é porque eu exagero. Porque não dura, não. Eu uso mesmo, mesmo. E aí depois eu passo os cheirinhos e tal. É que hidratante eu gosto de passar assim. Que eu saio do banho. Aí eu lavei a mão pra passar do cabelo. Uma vez vocês perguntaram se eu faço isso. Porque se você passa produto no corpo. E depois passa no cabelo. Pode deixar o cabelo oleoso mais rápido. Vou passar esse protetor térmico aqui. Que é o protetor térmico que eu uso. Quando eu quero que ele fique mais pesado. Ele é bem grossinho, assim, ó. Aí eu espalho no cabelo. E vou deixando meu cabelo dando uma secada aqui. Enquanto eu faço a maquiagem. Agora à noite eu acho que vai esfriar. Então eu já tô pensando no meu look. Que o sapato eu já sei. Inclusive eu vou estrear um sapato novo. Porque eu já mostro pra vocês. Fica bem molinho. E aí eu vou deixar ele secando aqui. O Pedro foi buscar meu bolo. Eu vou levar um bolo pra cortar lá no bar. Como eu falei pra vocês. Hoje eu vou comemorar com os meus amigos no bar. E amanhã vai ser um almoço com a minha família. Eu adoraria fazer pra todo mundo. Mas aqui em casa não cabe todo mundo. Se for colocar todos os nossos amigos. E toda a minha família. E junta também. Que eu moro em condomínio. E o pessoal é um pouco complicado aqui. Pra barulho e tal. Até às vezes conversa muito alta. E são bem complicados pra isso. Eu não falo nem dos meus vizinhos, assim. É que às vezes o som ecoa pro fundo. Aí no grupo eles brigam. Né? Prós e contras de morar em lugar fechado. Então a gente tenta sempre manter a paz. Vou preparar a minha pele com vocês. Eu tô testando esses três produtos aqui. Da Simple. Vocês já viram? Ele é da Simple Organic. Olha essa unha. Parece até que eu tô de postiça. E essa não, né? Mas é porque ela quebrou. Ela quebrou na carne. Tá muito dolorida, inclusive. Mas eu quis deixar assim mesmo. Até poderia ter colocado uma postiça aqui, né? Essas unhas são minhas mesmo. É porque essa quebrou muito feio. E aí eu estou testando. A Vitamina C. A Niaciamida. E o Oxi... Esse eu tenho que ler. OxiResveratrol. Eu comprei esse junto com esse. Com uma proposta de duo antimanchas. Então eu uso um de manhã e o outro à noite. Mas no site também fala que você pode usar os dois juntos. Aí agora eu vou passar a Niaciamida. Que eu já tinha passado de manhã. Mas como eu gosto de deixar pra passar esse no skincare noturno mesmo. Antes de dormir. Eu vou repetir. A minha Niaciamida veio com um pequeno problema. Ela veio com o conta-gotas quebrado. Desse jeitinho aqui. A outra metade tava lá dentro. Ah, ainda tem mais uma parte lá dentro. Não quis trocar nem nada. Porque eu acho que é só detalhe. Mas já veio assim. Não fui eu que quebrei, não. Eu devia até um susto quando eu tirei. Porque eu falei, ué, cadê o resto? Mas eu consigo controlar assim, ó. Eu coloco umas três gotinhas. Peraí aqui. Foi? Foi. Eu coloco umas três gotas. E espalho. Todos os produtos que eu coloco. Eu deixo o rosto absorver bem. Antes de passar o próximo. Que eu acho que isso é importante. E assim, eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu gosto muito do toque deles. Todos eles não irritam minha pele. O cheiro é bem levinho também. Pra quem tem pele sensível. Isso conta bastante. E aí, eu percebi assim. Que a minha pele, ela mudou. Eu tava com muita manchinha aqui. De uma fase que eu tive umas espinhas. Aqui, essas, eu ainda tô reparando. Vocês tão vendo? Tem umas manchinhas aqui. Quando eu estou de TPM, essas aqui viram espinhas. Então, eu tô observando bem elas. Mas, no geral, eu tô achando a minha pele com um vício diferente. Sabe? A minha pele, ela sempre foi meio sem vida. É muito seca. Então, eu preciso usar mais. E aí, eu falo pra vocês. Vou preparar com a niaciamida e com a vitamina C. Ela tem uma película, assim, de glicose, se eu não me engano. Que você se sente grudar no rosto. Pra quem tem pele oleosa, eu não sei se iria gostar muito desse toque. Eu gosto. Aí, o próximo é o hidratante. Meu hidratante continua sendo esse, o de sempre. Que é o Epidrate Calme. Eu gosto demais dele. Inclusive, já tá acabando. O único defeito dele é esse, que ele acaba rápido. E é meio carinho, assim. Como eu marquei com o pessoal às 8, mas eu sei que a gente chega a 10. Então, assim, a maquiagem é pra durar até madrugada. Eu vou fazer uma misturinha de protetor solar com base. Porque eu sou apegada a este protetor. Tomara que não fique com a pele neon, né? Vocês já viram quando a pessoa vai pra balada com o protetor filtro solar. Eu adoro esse protetor. É o da Dermage. Ele é o mineral da Dermage. E a minha cor é a cor clara. E eu tenho uma base pra testar. Por quê? Fiz compra de dois produtinhos de maquiagem essa semana. Vocês viram que eu fiz a limpeza da minha gaveta. Então, aqui na minha gaveta agora só tem o que eu uso e o que tá dentro da validade. Pra quem viu o último vlog vai entender o que eu tô falando. De tanta coisa vencida que eu tirei. E aí, eu comprei essa base aqui, da Bruna Tavares. Eu sempre tive curiosidade de testar. Porque falam que é uma base leve, que dá pra construir camada. Se encaixa em tudo o que eu gosto. Então, eu comprei. E a minha cor é a L20. E eu também comprei a Bruma. Porque eu estava sem Bruma. E quando a Samara me maquiou pra formatura, eu achei isso daqui a coisa mais cheirosinha do mundo. Então, eu vou testar hoje. Vou passar aqui com vocês pra gente testar junto. Quem usa ela, já me conta aí se gosta. Tem que apertar um pouquinho pra sair. E aí, eu vou espalhar com a esponjinha. Tomara que seja a minha cor certinha. Porque eu olhei no site. Aquele site que eu falo pra vocês. E você coloca uma base que você já tem. E aí, ele te dá qual é a sua cor de outra base. Pra mim, apareceu que a da Bruna Tavares seria a L30. E não a L20. Mas não tinha na loja. E aí, eu peguei um pouquinho e passei no pescoço. Eu falei, ah, eu acho que dá. Perguntei pra moça. Falei, moça, o que você acha? E ela falou assim que estava disfarçando bem. Aí, eu decidi arriscar, gente. Se não ficar no meu tom certinho. Ah, ficou, vai. Ó. Tô espalhando com a esponjinha da Mari Maria. Tô dando um tempo pra minha esponjinha da Maizade. Pronto. Eu fui ali no espelho pra olhar se eu espalhei bem certinho. E eu gostei. Eu nunca tinha testado essa base. Sempre vi muita gente falando. Passei o corretivo. Vou terminar a maquiagem aqui. E venho pra passar a Bruma com vocês. E mostrar o look. Hoje eu não tô enrolando tanto. Maquiagem pronta. Eu nunca fui tão rápida. Sobrancelha tem que dar uma penteadinha. Agora eu tô levando esses pentes na bolsa. Porque aí quando a minha sobrancelha bagunça, eu vou no banheiro rapidinho e dou uma penteada. Ontem fiz o design dela também. Passei glitter aqui no começo. Fiz um delineado. Vou passar a Bruma agora. E aí, por último, fica faltando o rímel e o batom. Ops. Ops. Ah, agora tá aberto. Uh. Nossa, gente. Ela é muito cheirosa. Muito cheirosa. E não arde o olho. Dá até pra abrir. Aí eu aproveito esse momento que a pele tá molhada pra passar iluminador. Eu acho que fica mil vezes mais bonito. Eu passo esse aqui em pó. Da quem disse Berenice. E eu faço assim, ó. Bastante iluminador. Eu acho que fica muito bonito. Eu olhando no espelhinho aqui. Micro. E aí quando ele secar, ele vai ficar legal. Só um pouquinho aqui na boca, né? Estamos aqui já. Sequei meu cabelo. Coloquei esse bob aqui só pra dar uma levantada, dar um volume na franja. E eu já tô colocando a roupa. Eu coloquei esse vestido todo preto, bem basicão. Porque eu vou usar uma bota prata. Eu comprei uma bota. Disseram que é... Ah, como é que fala? É uma das apostas do inverno, né? Que é a bota western e o metalizado. Eu achei ela linda. E achei muito minha cara. Eu vou mostrar pra vocês. Essa é a bota. Olha que linda. Metalizada, prata, assim. Depois eu até mostro a caixa pra vocês que tá ali. Que eu comprei essa semana. Não usei ainda. Vou estrear hoje. Quando eu vejo algo assim que tá na moda. Antes de eu comprar. Tipo, não é tudo que tá na moda que nos convém, né? Porque se não faz parte do seu estilo. Se você não se vê usando. Não tem porque você apostar naquilo. Todo ano surgem apostas pro inverno. Pro verão. Vai tá super em alto e tal. Mas eu só compro mesmo quando eu acho que faz meu estilo. Porque eu não compro descartável, não. Tipo, pra usar agora no inverno. Ano que vem eu não vou usar mais. Eu vou usar sim. E a bota é um exemplo. Porque eu achei linda. Eu acho que eu vou usar. Tipo, ano que vem. Só quando eu realmente ficar bem defasado, né? Mas eu vou colocar ela aqui. E eu fiz um look ao black. Eu acho que eu vou pôr um cintinho. Eu vou mostrar pra vocês. É um vestido preto. De manga comprida. Tá frio. E eu sou muito friorenta. Eu prefiro mil vezes passar calor do que frio. Não gosto de passar frio. Ah, eu fico toda roxa. Fico chata. Insuportável. Ninguém gosta, né? E ela tem um saltinho. Ai, tô me sentindo Hannah Montana. Vou mostrar pra vocês. O vestido dele é preto, assim. De manga comprida. Bufante. Mas ele é bem levinho. Lá é um bar fechado. Então, eu não quero ir com sobreposição de roupa. Porque eu sei que eu vou começar a arrancar tudo lá. Eu vou pôr um cintinho pra dar mais uma marcada nele. E aí, eu coloquei a bota prata. Olha que linda! Ai, gente. Eu achei muito linda. Tem um saltinho aqui preto também. Eu quis com salto preto. Porque eu vi algumas com salto marrom. Mas eu achei que ia ornar mais com as minhas roupas. Eu sempre penso nisso. Com as roupas que eu vou usar com aquela peça. De acessório, eu troquei o brinco. Esse brinco aqui, que o meu outro já tava todo feio já. Troquei a pulseira do relógio também. Que é aquela outra mais esportiva, assim, né? Eu uso mais no dia a dia. Aí, eu comprei essa pra quando eu fosse sair e quisesse usar ele. É a mesma pegada de cor. Um nude, meio areia. Só que, tipo, um metal. Estou prontíssima. Coloquei o cinto. Eu coloquei esse cinto que tem uma corrente. É prata. Acho que dá uma chamada. Eu queria colocar um cinto pra dar uma cinturada mesmo. Aí, esse daqui é um dos únicos que eu tenho. E coloquei... Ah, já tava. O resto vocês já tinham visto. Coloquei só esse colarzinho aqui a mais. Junto com o que eu sempre uso. E vou de bolsa preta. Vem, amigas! Presente das minhas amigas! A gente já chegou aqui. Tem dois. A gente já tem o quê? A gente já tem o quê? Super colar. Gente, a beca que tá aqui, tá? É café? É café. É café. É café, é café. É chocolate. Não, não. Gostou. Eu vou arrumar tudo aqui. Tá. Mas assim. Ó. Essa caixa é maior. É da foto. Essa caixa é só com a enchente. Vai ficar com o calor da flor. É o primeiro rolê que eu vi. É o seguinte. É. O que é isso? 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 O que é isso?